Hoje nós vamos ver o retorno, onde o problema é apresentado sobre a forma desenvolvida e nós precisamos encontrar a forma reduzida. Então, nós temos x₂ menos 4 e nós precisamos encontrar a forma reduzida. Como é que é a forma reduzida? É no formato mais e menos e nós precisamos encontrar quem é a e quem é b. Nós vamos encontrar através daqui. Eu sei que esse valor aqui corresponde a² e esse valor corresponde a b². Então, para resolver, eu tenho que a² é igual a x₂ e b² é igual a 4. Então, vamos ter assim, que a corresponde a x e b vai corresponder a 2. Então, nós vamos ter x mais 2 vezes x menos 2. E essa é a nossa resposta. Outro exemplo. Nós temos a forma desenvolvida, 9x₂ menos 16. Temos que esse valor aqui é igual a a² menos b². Então, vamos ter que esse valor vai corresponder a a² e esse valor vai corresponder a b². Então, vamos ter que a² é igual a essa parte, 9x₂, e o b² vai corresponder a essa parte, 16. Então, vamos ter que a é igual a raiz de 9x₂. Então, a é igual a 3x. E b será igual a raiz de 16. Então, b corresponde a 4. Então, para montar a forma reduzida, eu vou ter que a é igual a 3x e b é igual a 4. E agora, vamos montar a forma desenvolvida, que vai ser no formato a mais b vezes a menos b. Então, a é igual a 3x mais b, que é 4, vezes a menos b, que vai ser 3x menos 4. E essa aqui é a forma reduzida. E agora, o último exemplo de forma desenvolvida para passar para a forma reduzida. Vamos ver um exemplo aqui. e x₄ menos y₂. Como é que eu vou fazer para passar para a forma reduzida? Eu tenho que isso aqui vai ser igual a a² e essa parte aqui vai ser igual a b². Então, eu tenho que a² é igual a x⁴. E b² é igual a y₂. Então, eu voltei. que a vai ser igual a a raiz de x⁴. Então, a é igual a x². E b é igual a y. Então, eu já tenho o valor de a, que é igual a x₂. E b é igual a y. O que eu preciso agora é montar a fórmula. Montando a fórmula, nós vamos ter que vai ser a mais b vezes a menos b. Então, a x₂ mais y e menos x₂ menos y. Essa aqui é a forma reduzida desse polinômio na forma desenvolvida. que vai ser igual a x₂. Então, eu vou mostrar o que vai ser igual a x₂. E então, eu vou mostrar o que vai ser igual a x₂. E aí, eu vou mostrar o que é igual a x₂.